Fala lindos, aqui é o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar daquelas maravilhosas skins extremamente caras dos jogos. Skins que tem louco pra tudo, né? Tem os caras que compram mesmo umas skins extremamente caras e que beiram um absurdo no preço. Isso por causa de sua raridade, extremamente difícil de ser acessada pela grande maioria dos jogadores. E a exclusividade faz o preço. Então, a gente começa o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve nesse canal. E vamos comigo pro vídeo. Este vídeo aqui é um oferecimento do Mecha Arena, um jogo de equipes de robôs gigantes, onde você batalha com outras equipes de robôs. Você tem alguns modos de jogos em equipe, como capturar pontos, por exemplo, ou jogar o Deathmatch, onde você tem a disposição de diversos mechas diferentes e com habilidades diferentes pra você. E agora no jogo você pode simplesmente jogar com o Neymar Jr., que é um piloto mecha nessa edição limitada. Ele é um dos pilotos mais fortes do jogo e aumenta muito dano causado por armas e mísseis e armas de assalto. E ainda ele é o único piloto no jogo que tem uma regalia especial. Ele é um Mecha muito da hora de jogar e ele tem uma habilidade especial que ele entra, causa vários estragos e depois ele consegue sair. Então ele é muito bom pra isso dentro do jogo. E é muito tranquilo você pegar ele, você pega ele de graça no jogo, basta você logar no Mecha Arena durante 7 dias e ele vai estar lá como recompensa final pra você resgatar. E ainda tem mais, se você usar o nosso link que tá aí na descrição, você vai ganhar diversos bônus dentro do jogo, como um baú de amador, 300 moedas, um Pulse Canon 4, e isso vai te dar uma boa vantagem pra você começar o jogo mais confortável. Você pode me adicionar nos amigos se você quiser também pra jogar comigo. Eu vou deixar o link aí, que é o primeiro na descrição. Começando da mais barata pra mais cara, nós temos aqui a Black Alistar, que é uma skin lá do LOL do League of Legends. E cara, essa skin ela é tão rara pelo fato de que só é possível ter essa skin quem fez a pré-venda da edição completa do League of Legends em 2009. Aí eu te pergunto, mano, quem sabia de League of Legends em 2009? O jogo levou um tempinho a se popularizar, ainda mais o cara comprar uma edição em 2009. Era difícil a gente comprar as coisas, sabe? Não tão igual hoje, que a gente compra muito mais fácil. Então, né, pouquíssima gente conseguiu acesso a essa skin. E ela ficou mais rara e, consequentemente, as contas que tem ela ficaram caras. Existe mais ou menos uma variação de preços que é possível encontrar essa skin. Mas, né, ela já chegou ao preço de 900 doletas. Quase 5 mil pilas aí pra você numa skinzinha. Maravilhoso, né? É, faz sentido. Quem comprou a edição de colecionador do LOL em 2009 aqui no Brasil? Acho que eu não devo conhecer ninguém. Indo em sequência, nós temos a Galaxy Skin do Fortnite, que custa, em média, 1.300 doletas. Ou, mais ou menos, 6.500 reais. Essa skin aqui, hoje em dia, eu vi aqui em alguns sites que parece que tem contas vendendo mais barato ela. Mas ela já chegou a essa exorbitante quantia de dinheiro. E essa skin, cara, ela foi lançada, tipo, em 2018, mais ou menos um ano ali após o lançamento oficial do Fortnite. O jogo ainda não era tão popular quanto é hoje, né? Vocês lembram que o PUBG, ele reinou por um tempo. E, ainda por cima, né, além de não ter muita, muita, muita gente igual hoje jogando o Fortnite, essa skin, ela vinha se você comprasse um Samsung Galaxy Note 9 ou um Galaxy TBS 4. E aí, você poderia resgatar essa skin em questão. Ela é até bem bonita. Mas acabou que por ser uma promoção vinculada a um celular ainda, por cima, aí uma única forma de conseguir ela até hoje de hoje é essa, né? E vocês sabem muito bem que a gente já tá no Galaxy 20, sei lá, né? Já tá, faz tempinho, né? 2018 aí. Você não encontra com facilidade esse celular, ainda mais pra poder pegar apenas uma skin. Eu nem sei mais se essa promoção é válida, na real. Então, acabou que alguns usuários, poucos, conseguiram e tiveram a vontade de resgatar essa skin. Porque ainda tem a galera que nem jogava o Fortnite e nunca resgatou. E aí, acabou que isso inflou o preço dela de uma forma tão absurda que ela começou a valer essa quantia aí de mais ou menos 6.500 reais para você ter essa skin Galaxy bonita e maravilhosa. E nós temos aqui uma skin chamada Desert Sands Baby Roshan. Que é uma skin, né? Que você pegava para aquele seu bichinho que carrega seus itens no Dota 2. No Dota 2, né? Você tem tipo um burrinho de carga. Eu tô falando da grosso modo. Eu não sou jogador de Dota, então até pode ter algumas informações que eu não tenho 100% de certeza. Mas você tem ali, tipo, os burrinhos de carga que te levam os itens até o personagem. Diferente a alguns mobas como o LOL. Você tem que voltar na base, por exemplo, para comprar item. Não, você pode pedir para o burrinho levar até você. E esse burrito em questão, né? Ele tem várias skins ali que troca por petzinhos diferentes. E uma dessas skins é essa, o Desert Sands Baby Roshan. E a raridade dela parece que ela é possível de conseguir até os dias de hoje. Só que o drop dela é tão alto que isso fez ela ser vendida por preços extremamente altos no mercadinho. Acontece que essa skin você precisa fazer ali, né? Três estrelas numa campanha que é conhecida como Silt Breaker. Ele tem uma chance de dropar. Parece ainda que depois de um update ali, a Valve fez, isso ficou mais difícil ainda de cair. O que a causou ser um drop extremamente raro de uma skin do jogo. E isso, consequentemente, aumentou o preço. Hoje, é possível encontrar na faixa de 1.600 dólares essa skin para o seu bichinho. Sendo a skin mais rara do jogo. Ou seja, você paga por uma skin aproximadamente ali 8.500 reais. Dá para fazer muita coisa com 8.500 melhor que uma skin, na minha opinião, né? Rust é um jogo de sobrevivência, onde a gente crafta as coisas, constrói as coisas, etc. Inclusive, né? Quando você constrói as coisas, existem as portas. E existem portas fracas e portas fortes. A mais fraquinha ali é a portinha de madeira. E existem skins, né? No jogo, e existe uma skin para a porta de madeira. Que é a porta mais fraca do jogo. E é essa skin em questão que vocês estão vendo aí. O problema é que essa skinzinha aí, ela vale aproximadamente 2.000 doletas, cara. 10.000 reais nisso aí. E por que, cara? Uma simples skin de madeira. A história por trás dela é um pouco mais interessante. Acontece que algumas pessoas, né? Compraram ou conseguiram essa skin aí na época. Mas o criador dessa skin, ele copiou esta arte de algum lugar. Ninguém sabe exatamente de onde, ou de que local, ou de que artista ele copiou. Mas o fato é que eles tomaram uma espécie de DMCA, né? Uma quebra de direitos autorais. E eles tiveram que remover essa skin de forma obrigatória. Restando apenas do mercado quem já tinha comprado ela. Isso aconteceu em volta de 2018. E acontece que não era muita gente que tinha essa portinha. E aí, ela é vendida. Inclusive, é vendida de forma tranquila. Porque você pode vender pela própria skin mesmo. E tem já ordens, várias ordens ali. Sendo a mais alta atualmente, 1.900 dólares. Então, assim, se você por acaso tem, você pode colocar na skin por esse preço. E você vai ganhar 10.000 reais. Olha aí, seu rush, cacetei isso aí por algum acaso. Este item varia muito de preço. No Rocket League, que é um jogo diferentinho, no máximo. De futebol com carros. Existem skins, diversas skins, né? Em meio desses itens, skins existem aquelas mais raras. Mas existe, tipo, a rara da rara. Que é o chapéu branco. Esse chapéu, estima-se que existem em volta de 20 pessoas, mais ou menos, que tenham esse chapéu. E pra você conseguir ele, como é que é? Basicamente, você precisa descobrir algum bug tenebroso dentro do jogo. Muitas vezes, isso acontece por pessoas que manjam até de falhas de software, de falhas de programação. Porque você ganha esse chapéu como uma recompensa por você ter encontrado um bug cabuloso dentro do jogo. E é por isso que apenas 20 e poucas pessoas têm. E estima-se que o preço desse chapéu é na base dos 7 mil dólares a 14 mil dólares. O que é um preço exorbitante. E é um item muito exclusivo. E o Rocket League é bem popular. Então, 20 pessoas nesse jogo é um número muito baixo. Isso daí dá em média de 60 a 70 mil reais. Apenas no precinho de uma skin. É maravilhoso, né? Nós temos aqui, não pode faltar um joguinho mobile, né? Porque o mobile tem umas paradas muito loucas também. Que é o Sensei Awakening. Que é um jogo de gacha dos Cavaleiros do Zodíaco. Esse jogo aqui, ele possui algumas skins um tanto carinha. Mas nenhuma supera a skin da Saori. Que é a pena do luar. Essa skin, ela não é cara porque é rara. Ou porque, sei lá, teve algum problema e ela não vende mais, não. Ela é cara mesmo porque os desenvolvedores falaram. Não, é isso aí mesmo. Vai ser cara, maluco. Essa skin, ela vale um milhão de cupons se você comprar o pacotinho com ela. E, né, cada cupom, cada 60 cupons, equivale a um dólar. Então, se você calcular aí, essa skin custa, entre aspas, apenas 16 mil dólares. 80 mil reais numa skin. Dá uma entrada numa casa, mané. Ao invés de comprar a skinzinha da Saori. Inclusive, eu quero agradecer ao meu amigo que tem um canal de Sensei. É chamado Emerson K. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês seguirem ele lá. Que me ajudou a falar um pouco mais sobre essa skin aí. É bizarro, muito cara. E vamos aqui pra skin cotada como a mais cara da história. E é óbvio que não pode faltar ele. Se falar de skin, cara, e não ter CSGO no negócio. Porque o CSGO, ele tem raridades de skins. E as skins lá que você gera, ela tem padrões diferentes. Então, às vezes, nunca uma é parecida com a outra. E aí, você aumenta o drop, as chances de cair aquela skin. E aí, a gente tem a Karambit, que é a Casey Harden com a Blue Jam. E, cara, pra você conseguir com a qualidade ali, né? Que é essa skin, é algo que beira o quase impossível. E, por isso, faz ela ser tão rara. Porque você tem as variações dentro ali da Blue Jam, da skin, tá? A grosso modo falando, também não sou muito jogador de CS. Então, se tiver faltando alguma informação, peço que me corrijam. Mas, né? Não se sabe exatamente o preço correto. Porque um cara ofereceu, mais ou menos, um milhão e meio de dólares, tá? Pra comprar. E o cara que tem, ainda disse que o preço dela estava baixo, tá? Então, isso daí vale mais que um milhão e meio de dólares, tá? Ou seja, é uma skin que vale mais que sete milhões e meio de reais. Maluco? É muita grana, cara. Tá maluco, velho? Como que pode um negócio, uma skin no jogo vale sete milhões e meio? É um negócio que beira o absurdo e corajoso. Esse cara aí, que é um chinês agora que tem ela, não ter vendido por esse preço. Você não sabe o dia de manhã. E se esse negócio desvaloriza, sei lá, e se a galera não liga mais pra isso. Eu já teria vendido, e até mais barato, eu acho. Talvez é por isso que esse cara deve estar rico, porque ele não vendeu ainda. Mas, enfim, é uma skin muito cara. E, meu Deus do céu, não tem como, né? E, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau! E tchau!